Roberto Mendes, de 30 anos, por sorte sofreu apenas ferimentos leves com a queda e foi socorrido rapidamente pelos bombeiros sem risco de perder a vida. A vítima caiu de cerca de 3 metros e meio de altura enquanto tentava trocar a telha de uma residência na rua Joaquim Nabuco, na Zona 5, em Maringá. Foi solicitado para atender uma queda de nível elevado, uma vítima masculina, 30 anos, lá no local, encontrava-se consciente orientado e como principal lesão, uma contusão em região pélvica. Apesar da queda ter sido de uma altura considerável, Roberto teve apenas ferimentos leves na parte inferior do abdômen, mas foi encaminhado ao Hospital Santa Casa para maiores cuidados.